Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo, por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. E também pedindo a Jesus que nós aprendamos a amar nossos irmãos. É muito difícil amar. Amar como Jesus quer é muito difícil. Amar se agarrar com uma mulher, com uma moça, com um rapaz, isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas o amar que Jesus quer, amar o seu irmão, é amar o homem, é amar a mulher, é amar o idoso, é amar a criança, é amar um preto, é amar um branco. É amar um limpo, um sujo, um vomitado, todo obrado, todo cheiroso. É para amar essa pessoa. Jesus não quer saber, porque nós escolhemos, só queremos amar uma mulher bonita, um homem bonito, uma coisinha cheirosa. Esse não é o amor que Jesus quer. O amor que Jesus quer é que você ame seu irmão. Que você veja seu irmão com os olhos do coração. Não, não é com os olhos carnal. Os olhos que desejam, que desejam coisas, seguem-se outras coisas. Jesus quer que você ame o seu irmão com os olhos do coração. Jesus quer que você ajude seu irmão. É muito diferente do amor que nós pensamos. O amor que nós pensamos, o amor que nós praticamos, o amor que Jesus quer, que a gente ame nosso irmão. É diferente. É o amor de se preocupar, de ajudar, de olhar, de cuidar. Nós que fazemos isso? Será que nós fazemos isso? De tratar uma ferida naquela pessoa? De dar um alimento? Será que nós estamos fazendo esse amor? Vamos fazer um análise nisso aí? Para ver se nós estamos amando essa pessoa. E amar. Para amar como Jesus quer, você, homem, pode amar outro homem. Você, mulher, pode amar outra mulher. Mas amar de coração. Como eu já falei anterior, os olhos não é esses aqui. Nesses olhos maldosos. É com os olhos do coração. É aquele olhar que você vê a necessidade do seu irmão. Será que nós vemos a necessidade do nosso irmão? Muito poucos vemos. A maioria vê aquela mulher bonita. Ou mulher bonita. Vixe, Maria, como é gostosa. Ou um bonito. Ou um sarado. É um gato. Esse é o amor que nós vemos hoje. Mas esse não é o amor que Jesus quer. É diferente. O amor que Jesus quer que nós amemos nossos irmãos é diferente. Não é esse amor carnal. Temos que ver isso. E agora, Jesus, eu quero também pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor que leva esse Covid para longe. Até levar de tanta gente, tanto irmão nosso, Jesus. E só o Senhor que pode... O Senhor que está com o freio. O Senhor que pode pisar no freio do Covid. Somente o Senhor. Mais ninguém. O Senhor é o piloto do Covid. É o Senhor que pode frear ele. Na hora que o Senhor quiser, o Senhor freia ele. O Senhor pode frear ele. Leva ele para onde o Senhor quiser. É o Senhor que manda. Em tudo na nossa vida. Então, Jesus, pisa no freio. Leva ele para longe da gente. E o cura do pessoal, Jesus. Tem muita gente doente em hospitais. Eu peço aqui pelo sargento Ricardo. Está na UTI. Lá em Natal. Está entubado. O subtenente Pedro está aqui em Mossoró. Na UTI. Está entubado também. O sargento Chagas 86. Está aqui na UTI. Está entubado. O... Outras pessoas também estão aqui com o Covid. Não estão internados. O subtenente Mbaço. Está em tratamento em casa. O subtenente Rodrigues e a esposa. Estão com o Covid. Nós estão tratando em casa. O amigo Paulo Bosch. Lá na Abolição 3. Está tratando em casa. Kelly Moraes. Está internada. Precisando de uma UTI. O doutor Luiz Fernandes. Está com Covid. Muito alto também. Está no hospital. Está na Casa de Saúde. O Wilson Rosada. O nosso amigo Renato Oliveira. Está com a diabetes. Lá pelas alturas. Dona Eulaia. Está em tratamento de CA. Rita Alves. Maria da Conceição. Vai fazer a cirurgia. Maria da Conceição. Lá na Abolição 3. Vai fazer a cirurgia em Natal. Dona Maria Madalena Miranda. Esposa do nosso cabo Soares. Vai fazer a cirurgia quinta-feira. O nosso amigo Sebastião Alexandre. Lá de Patu. Está com a depressão lá. Por cima de tudo. Precisa muito, Jesus. Curar esses nossos irmãos. E eu peço ao Senhor. E peço a todo mundo que está ouvindo isso aqui. Vamos pedir a Jesus. Vamos botar o joelho no chão. Vamos rezar. Vamos orar por esse pessoal. Para Jesus curar ele. Vamos fazer aquele grupo de oração. Aquele cordão de oração. Para aclamar a Jesus. Para ele curar esse pessoal. Eu sei que vocês têm confiança em fazer isso. E também aqui eu quero agradecer a Jesus. Por esse dia, Jesus. Todo dia nós teremos um presente. Não estamos aniversariando. Mas o Senhor todo dia. Pegue, meu filho. Pegue, meu filho, um presente. É a nossa vida. É o nosso alimento. Que o Senhor dá todo dia. E muitos de nós não reconhecemos essa bondade do Senhor. Que precisa ser reconhecida. Vamos dizer, pelo menos três vezes por dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Claudinho, você está se tornando chato todo dia. Agradecendo a Jesus. Pedindo a Jesus. Todo dia. Não sou chato. Isso é a minha obrigação. Pedir a Jesus por todos nós. Ok? Que Jesus abençoe todos nós. E que nos dê um dia de paz, de amor, de felicidade, de união. Amor em nosso coração. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Se não gostou, curta assim mesmo. Obrigado, Jesus.